E aí pessoal, esse aqui é o meu oiti, tá bem bonito, já tem uns 4 anos já, sempre dou uma largadinha nele, aqui eu plantei também uma acássia rosa, já tem quase um ano, plantei também esse aqui é o jacarandá, já tem uns 3 anos já mais ou menos, jacarandá mimosa. E aqui na minha casa, tem um espacinho de 5 por 4, eu tenho uma goiaba, tem aqui uma espirradeira, leiteira, que dá umas flores bonitas, e ali tem um limãozinho, tai chi, tem mais de 5 árvores furtíferas aqui. É isso aí pessoal, vamos plantar árvores, pra ajudar aí a salvar a natureza, grande abraço a todos.